É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor É vida que brota da vida É fruto que cresce do amor É vida que vence a morte É vida que vem do Senhor Por isso eu digo, eis Que faço nova todas as coisas 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 Boa noite meu irmão e minha irmã É uma alegria acolher a todos vocês Em mais um programa Celebrando Pentecostes Aqui no Sistema Canção Nova de Comunicação Um programa da renovação carismática católica do Brasil E o Senhor já começa dizendo que Ele faz novas todas as coisas E o nosso Deus realmente pode fazer e faz E fará nessa noite novas todas as coisas Em minha vida e em sua vida Eu quero acolher com muito carinho O Onazir Conceição Que é o secretário-geral do Movimento no Brasil Meu irmão que apresenta comigo este programa Bem-vindo irmão mais uma vez Boa noite Kátia, muito obrigado Boa noite povo de Deus Amém E também o Ministério de Música Fonte de Misericórdia Do nosso escritório nacional Eles são funcionários do nosso escritório Toda quarta pela manhã O grupo de oração acontece Sejam bem-vindos Boa noite Kátia, boa noite Onazir Boa noite Fabiano Boa noite a você meu irmão Que vem hoje celebrar conosco Pentecostes Nós queremos hoje louvar a Deus Bendizer a Deus com tudo que temos Com tudo que possuímos E já quero mandar um forte abraço Para toda a nossa família Minha família, a família da Fernanda E para todo o escritório nacional Em específico a cidade de Canas Que nos acolheu com tanto amor Com tanto carinho lá nessa terra Que é nossa benção Amém, eu confirmo isso Agradeço e mando um abraço também A todos os grupos de oração De Canas, enfim De toda a diocese, de Lorena E que Deus nos abençoe Por tudo também que vocês têm sido Para nós nestes tempos Também nessa noite Temos o Fabiano Pregando conosco O Fabiano coordena o grupo de oração Fonte de Misericórdia Lá do escritório nacional E também Está à frente da nossa editora RCC Brasil Ele que coordena todos os trabalhos Da editora Seja bem-vindo Fabiano Muito obrigado Kátia Boa noite para você Boa noite a vocês que estão aqui E boa noite para você Que está ligado na Canção Nova Experimentando um pouco mais De celebrar Pentecostes Como toda semana nós celebramos Aproveitando também Mandando um abraço Também para toda a minha família Lá de Campo Mourão No Paraná Também a Mônica Minha namorada Que Deus possa abençoar A cada um desses que eu mando E tantos outros que estão no meu coração Amém Então nessa noite nós teremos aqui A pregação do Fabiano Antes do Fabiano falar Nós estamos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Sempre aqui Nos celebrando Pentecostes Dizer para vocês mais uma vez Que as pregações que estão acontecendo São sequências deste livro Que nós lançamos esse ano Com o tema do nosso ano De 2015 na RCC do Brasil Se vivemos no Espírito Andemos de acordo com ele Então uma série de pregações De artigos do livro E nessa noite o Fabiano Dará sequência A uma dessas pregações Vamos orar então todos com ele Se você me permite Antes de rezar Mas eu quero lembrar Que esse programa se faz Acompanhada Relíquia aqui Da Beata Helena Guerra E no dia de hoje Nós estamos comemorando Comemora-se 56 anos Da beatificação Da freira Helena Guerra Beata Helena Guerra Que foi beatificada Pelo Papa João XXIII Nessa ocasião da beatificação É que ela ganhou o título De apóstola da efusão Do Espírito Santo Ela que é nosso intercessor Que tem estado conosco Está aqui a relíquia E a igreja nos ensina Que a relíquia é a presença Da própria pessoa Entre nós Helena Guerra tem intercedido Por nós Inclusive pela nossa casa A nossa bênção Não é tanto E nós tivemos No encontro nacional De formação em janeiro A presença da madre Geral Das oblatas Do Espírito Santo Hoje Falando para nós Sobre a vida da Beata E nós agradecemos Muito a intercessão E esse é um dia muito especial Meu irmão Muito especial Muito bem lembrado Vamos orar então Pelo Fabiano Pedimos a intercessão Da Beata Helena Guerra Nesse dia Em que nós temos Essa data tão especial Para relembrá-la E tê-la como Testemunho nosso Eu peço a intercessão Da Beata E peço ao Senhor Que derrame Sobre o Fabiano Neste momento O teu Espírito Santo Senhor Uma efusão Uma nova efusão Do teu Espírito Santo Para que ele seja Também instrumento Para todos nós Nesta noite Te consagro Ao sagrado coração De nossa mãe Querida Nossa mãe Maria Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Assim como a coça Suspira pelas águas Assim suspira minha alma Espírito de Deus Ó enche-me Espírito Ó enche-me Espírito Ó enche-me Espírito De Deus Ó enche-me Espírito Ó enche-me, Espírito Ó enche-me, Espírito de Deus Nesse início desta pregação Nesta noite em que você dedica-se Em deixar Deus adentrar a tua casa através da canção nova Eu quero realmente proclamar na tua vida Algo que o Senhor suscitava desde o momento que eu comecei a orar por você É que realmente Ele quer fazer um apelo A uma transformação na tua vida Não importa aquilo que você tem passado Não importa aquilo que você tem vivido Através de um renascimento do Espírito Santo Através da intercessão da Beata Helena Guerra hoje Nós temos uma nova chance De atendermos este apelo de Jesus Esse apelo que nos convida a nos entregarmos mais A mudarmos a direção, o nosso olhar A nós focarmos a Jesus Cristo E é esse convite que eu deixo pra você hoje Abra o seu coração Para a graça que Deus quer derramar sobre sua vida Queria dando início nessa pregação Relembrarmos de um convite que Jesus nos faz no Evangelho de São João Que é renascermos pelo Espírito Santo Se nós renascermos pela água do nosso batismo Então poderemos contemplar assim o reino de Deus Mas Fabiano Como poderei eu então renascer pelo Espírito Santo? Como poderei eu então experimentar esta graça? Eu quero trazer hoje pra vocês Pra você que me acompanha na sua casa No seu trabalho Na sua enfermidade Que um caminho muito fácil de renascermos pelo Espírito Santo É realmente trilharmos um caminho de conversão Pra justificar isso que eu estou dizendo pra você Meu irmão e minha irmã Se você estiver por perto Eu vou ler uma passagem, um trecho do Evangelho E convido você, se você puder Abra sua Bíblia no Evangelho de São João Capítulo 3, versículo 5 Que lá nos diz Respondeu Jesus Em verdade, em verdade te digo Quem não renascer da água do Espírito Não poderá entrar no reino de Deus Isso para mim e para você É a palavra da salvação E justificando essa introdução que eu fiz É necessário que nós renasçamos Nasçamos pela água do batismo no Espírito Para termos uma vida nova E um caminho certo É o caminho de conversão É esse caminho que nós devemos trilhar Mas para que isso aconteça na nossa vida É necessário um desejo de mudança É necessário que nós tenhamos um desejo de mudar a nossa vida Mudar a direção daquilo que nós estamos fazendo O que é que na sua vida você tem feito Que não tenha agradado o coração de Deus Nesta noite ele está entrando na tua casa e falando Homem, mulher, jovem, criança, adolescente Eu tenho um novo caminho para você seguir Eu desejo ardorosamente que você trilhe esse caminho em minha direção Mas para que nós possamos Que isso aconteça em nossa vida E nós possamos trilhar esse caminho Nós precisamos ser tocados E convencidos que Jesus Cristo é o Senhor de nossa vida E é disso que eu quero falar para você em um instante Quem tem sido o Senhor da tua vida Aonde você tem procurado a paz, a tranquilidade, o amor, o carinho Nesta noite Deus está entrando na tua casa através desta voz E falando Eu sou o Senhor da tua vida Vem Vem, abraça-me Chega perto de mim Neste sentido O Senhor te convida A trilhar um caminho de conversão Meus irmãos Minhas irmãs Precisamos verdadeiramente nos convencer Que Ele é o Senhor de nossa vida Para que trilhemos este caminho de conversão E o que nos impede muitas vezes De atendermos este apelo que o próprio Cristo nos faz Muitas vezes são obras da carne Muitas vezes somos nós mesmos Mas pode ter a certeza De que não importa Porque se você renascer pelo Espírito Santo Você verdadeiramente conseguirá vencer as obras da carne Pela força do Espírito Santo Meus irmãos e minhas irmãs O Senhor tem clamado nesta noite para você Abra-se a graça De trilhar um caminho de conversão É um apelo que Ele faz Atenda este apelo que Ele faz com tanto carinho Abra o seu coração Convença-se que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida Ele tem necessidade Ele tem anseio Ele tem amor por esperar Isso de você Meus irmãos Ao sermos batizados no Espírito Temos a força necessária De combater então assim As forças da carne E trilhar bem o seu caminho de conversão Enquanto o Senhor Eu rezava por este programa Neste dia O Senhor me trouxe Muitas casas Muitas famílias Enquanto eu rezava Muitas famílias que talvez Estavam desesperadas Muitas famílias que estavam Estão numa situação difícil Talvez você hoje Esteja passando por essa situação difícil Não sabe onde encontrar a paz Não sabe onde encontrar a tranquilidade E o Senhor verdadeiramente hoje Quer te batizar no Espírito Santo Para que você possa renascer pela água Que derramou na sua cabeça Enquanto criança Quando seu pai e sua mãe Te levou na igreja E te batizou Talvez você também Não seja nem batizado Mas o Senhor te usa tanto Ele derrama tanto a graça Sobre você Que se faz vivo Esse Espírito Santo E é esta água É esse renascer Que o Senhor está fazendo Em muitas casas Em muitas famílias Nesta noite Então eu convido você A pensar O que tem te tirado Deste caminho de conversão Qual é o motivo Que você não está trilhando O seu caminho de conversão Que você não tem buscado A Santa Eucaristia Não tem buscado mais O seu grupo de oração Não tem buscado mais O seu ministério O Senhor hoje Ele quer renovar O batismo Do Espírito Em teu coração Que te dará a força João veio pregar Um batismo de conversão De arrependimento Que abriu as portas Para o batismo De Jesus Cristo Então João Quando ele pregava Ele pregava falando Para nos convertermos E Jesus Quando veio Ele trouxe O batismo No Espírito Que vem dizer Que nós somos Batizados Nesse Espírito Para trilhar Um caminho de conversão Meus irmãos Quantas vezes Já repeti Essa palavra Conversão hoje É o apelo Que Deus está fazendo Para a tua vida É o apelo Que Deus está querendo A começar hoje Dentro da tua casa Com a tua família Convido a você A reconhecer Esse pecador Convido a você A reconhecer Esse homem E mulher Que tem a necessidade De nós Nos entregarmos A Deus Quero repetir Ainda aquele versículo Aquele versículo Para fixar com você Respondeu Jesus Em verdade Em verdade Te digo Quem não renascer Da água E do Espírito Não poderá Entrar no reino Dos céus Meus queridos Irmãos e irmãs O Senhor Hoje Te faz Renascer No Espírito Então o que eu tenho Para lhe dizer A partir de agora É Seja bem-vindo A esta graça Seja bem-vindo Ao celebrando Pentecostes Que todos os domingos Nós estamos aqui Celebrando Seja bem-vindo A renovação carismática Seja bem-vindo A igreja católica Meus irmãos Sejam bem-vindos A um novo tempo De graça Para você Porque hoje O Senhor renova O batismo Em tua vida Isso é motivo De alegria Vivemos Há poucos dias A Páscoa A Páscoa do Senhor Que renasce Que o Senhor Ressurge E hoje O Senhor escolheu Este dia Para renascer No seu coração No coração Da sua casa No coração Da sua família Dos seus filhos E verdadeiramente É isso que o Senhor fará Ele irá realmente Renascer Renascer Na tua casa E na tua vida Com esse novo renascimento A palavra do Senhor Nos diz Em verdade Te digo Quem não renascer Da água Do Espírito Não poderá Entrar No reino Dos céus E você Nesta noite Renasce Renasce No Espírito Em verdade Em verdade Em verdade Te digo Quem não nascer De novo Não poderá ver O reino de Deus O reino de Deus Por isso Por isso vem 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 Espírito Santo Vem 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 Espírito Santo Então Renova Nesta noite Derramar Sobre você Uma nova Efusão Do seu Espírito Santo Ou batismo No Espírito Santo Que é a renovação Do sacramento Do batismo Que você recebe Quando é batizado O sacramento E esse Espírito Santo Habita em nós Então é A graça Do Espírito Santo Vivendo em nós E não só vivendo Mas agindo Direcionando a nossa vida Abra o seu coração agora E peça junto Junto conosco aqui Celebrando o Pentecostes Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo De Deus Transforma a minha vida Dá-me uma vida nova Nesta noite Eu quero renascer em Ti Ó Espírito Santo Eu quero renascer em Ti Vem Espírito Santo De Deus Venha Ó Espírito Santo Transforma Só Tu Senhor Pode transformar Só Tu Pode nos fazer Nascer de novo Pela água Do Teu Espírito Santo Por um novo derramamento Do Teu Espírito Santo Senhor Nesta noite Eu Te clamo Para todos aqueles Que nos acompanham Para toda a renovação Carismática Católica Do Brasil Senhor Um sopro Do Teu Espírito Santo Senhor Uma vida nova Vem Espírito Santo De Deus Faz novas Todas as coisas Todas as coisas Nesta noite Vem Espírito Santo Canta conosco Canta pedindo o batismo Do Espírito Santo Canta Isso Vem 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 Clamamos Clamamos Vem O Senhor De Jesus Cristo Com gemidos Gemidos Sim Venha auxiliando Senhor, nesta noite nós queremos receber verdadeiramente um novo ator apostólico da igreja através da infusão do Espírito Santo, aquilo que em 1967 toda a renovação, onde a renovação nasceu e pôde experimentar esta graça, Senhor, é isso que eu desejo na tua vida nesta noite, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, eu desejo que nós possamos renascer no Espírito para uma nova caminhada, para uma nova moção na nossa vida, trocando o que é mal por aquilo que é bom, Espírito Santo, nós te clamamos nesta noite, infunde o teu Espírito Santo como nunca foi feito em nossas vidas, olabas Espírito Santo, vem Espírito Santo de Deus, toca a todos aqueles que nos acompanham uma vida nova, Espírito Santo, tu podes e nós cremos, nós cremos, vem Espírito Santo. Por isso vem, 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 vem Espírito Santo, vem, 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 vem Espírito Santo. Obrigada, Senhor, bendito sejas, porque nós cremos, Senhor, que tu enviastes o teu paráclito mais uma vez sobre nós nesta noite, sobre todos aqueles que nos acompanham através do sistema Canção Nova, Senhor, muito obrigada, bendito e adorado sejas, glórias, glórias e louvores a ti, muito obrigada, Senhor, bendito e adorado sejas. E nós queremos, então, nesta noite, falar para vocês todos que nos acompanham, que em especial, neste momento, para aqueles que são membros do Ministério de Formação na renovação carismática católica do Brasil, nós temos vários ministérios da pregação, que acabou de ser exercida aqui agora, né, da comunicação, intercessão, tantos ministérios. E de 17 a 19 de maio, também no auditório da Unissal em Lorena, vai acontecer o encontro nacional para o Ministério de Formação. Então, todos os formadores do Brasil, façam as suas inscrições, está se aproximando, liguem para o Escritório Nacional, entrem no portal da RCC Brasil, você pode fazer a sua inscrição pelo portal ou no telefone 12-3151-4155 e já está sendo organizado, pregadores também que foram convidados do Ministério, enfim, o coordenador, que é o Frederico, que está lá, estará à frente também de todo esse encontro, junto conosco, enfim, participe. Se aproxima também, próximo final de semana, o Encontro Nacional dos Ministérios de Fé e Política e Promoção Humana, de 1 a 3, né, também em Lorena, no auditório da Unissal, dá tempo ainda de você fazer a sua inscrição. Lembrando também dos congressos estaduais, no próximo final de semana, a renovação está bem movimentada, é um movimento que se movimenta, dos estados de Minas Gerais e Alagoas. Você, então, desses dois estados, não deixe de participar do seu congresso. Essa moção linda que o Senhor nos deu esse ano, se vivemos no Espírito, andemos de acordo com Ele e há uma mensagem de Deus para você, há uma graça. Você está pensando, será que eu participo desse congresso? Será que eu vou? Irmão, você não pode perder essa graça. Vamos realmente nos unir para aprender mais de Deus e nos deixar ser tocados por Ele, em tudo isso que a renovação vai empreendendo nos seus diversos estados. Eu quero agradecer de todo o coração você que nos acompanha todos os domingos e você que está nos acompanhando pela primeira vez. Fique conosco todos os domingos, às 22 horas, aqui na Canção Nova. Agradeço também ao Anazir, meu irmão que apresenta esse programa comigo, ao Ministério, fonte de misericórdia do nosso Escritório Nacional, ao Fabiano que esteve pregando para nós essa noite. Muito obrigada, Fabiano. E a todos vocês que nos acompanham, você também pode pedir oração durante a semana pelo Twitter, arroba RCC Brasil, pelo nosso Facebook ou então também pelo nosso portal. Peça as orações que nós vamos continuar, além aqui desse momento de oração, continuar orando por você. Quero deixar então um grande abraço a todos, que Deus os abençoe. Estivemos reunidos mais uma vez pela graça de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até domingo que vem, celebrando o Pentecostes. Uma boa semana. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Na, 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 na. Amém.